Olá, bem-vindos a mais um A Conversa Com. Deixa-me ver se está tudo ok aqui. Sim, eu já tenho em linha, já vou admitir, a pessoa com a qual nós vamos gravar este A Conversa Com. Antes disso, quero deixar aqui o aviso que há muito mais conversas nesta lista, nesta playlist. Portanto, se vocês quiserem abrir a playlist, ela vai aparecer alguns aqui em cima para vocês abrirem no outro separador. Têm sido muito compensadoras, nomeadamente para mim, fazer estas conversas entre Portugal e o Japão, ou às vezes mesmo pessoas que estão em Portugal, mas a maior parte é entre Portugal e o Japão. Acho que isto nos ajuda a todos, a mim também, a vocês espero eu, a lidar melhor com estes dois anos loucos que já vão e não sabemos mais quanto tempo é que isto vai durar. Hoje vamos falar com Kawakami-san, estava aqui a olhar para as minhas notas. Eu ainda não falei diretamente com ela, esta vai ser a nossa primeira conversa direta. Nós trocámos e-mails para trás e para a frente porque ela está envolvida em montes de projetos interessantes e é por isso que eu a trago aqui. Eu quero saber mais sobre os projetos em que ela está envolvida, eu quero que vocês saibam mais sobre estes projetos e que usufruam deles e que os apoiem se puderem. Porque a esmagadora maioria das coisas que se fazem de relações bilatorais entre Portugal e o Japão e que funcionam e que têm resultados concretos e práticos são feitos por iniciativas de pessoas muito empenhadas no que estão a fazer, com muito amor à camisola, não necessariamente coisas institucionais e grandes. Portanto, conhecer estas pessoas, conhecer estes pequenos negócios ou estes projetos ou estes... Porque há muita variedade de exemplos aqui no Ciclo de Lá Conversa de Combo. Conhecer isto, pôr isto de lado de fora é para vocês se envolverem com eles. Portanto, sigam os links que depois eu vou pôr na descrição deste vídeo e conheçam-nos melhor e entrem em contato se quiserem. E agora vou admitir à conversa. Olá! Olá! Bom dia! Bom dia! Obrigada por estar a reunir comigo desde o Japão. Como é que está? Como é que foi o seu dia? Foi bom? Sim, está bem. Obrigada pelo convite. Sim, mas o Japão ainda está no estado de emergência por causa da Covid. Sim, a situação é um pouco, um pouco, é estressante. Todas as pessoas ligadas às aulas, à universidade, como é que estão a fazer as aulas agora? Na verdade, agora, na minha universidade, está nas férias. Então, nós não temos as aulas. Mas, por exemplo, no último semestre, dependendo da situação, algumas aulas foram realizadas presenciais, mas outras, como através do Zoom. Aqui em Portugal também, aconteceu exatamente a mesma coisa. E mesmo agora, nós vamos começar as aulas outra vez. Em princípio, vai ser um regime misto. Uma parte presencial, uma parte online. Igual. Igual no Japão. Então, muito obrigada por estar aqui a falar connosco. Nós hoje vamos falar de vários projetos. Estou a olhar aqui para os meus apontamentos. O projeto Por Por Fresco, o Estudamos Português, as traduções para o Fado no Japão e o Job 3 no Japão. Então, a minha primeira pergunta é, como é que uma pessoa só consegue fazer isto tudo? Ah, sim. Sim, estou a fazer tudo, mas eu passo mais tempo no Por Por Fresco. Sim, que é o Instagram. Então, eu vou fazer assim, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Sim, pode ver. Aqui, uma página do Por Por Por, uma página do Instagram. Ah, então, posso explicar? Sim, sim, sim. Obrigada. Esse projeto se chama-se Por Por Fresco. Nesse projeto, nós partilhamos as informações de Portugal para os japoneses. Por exemplo, nós dividimos em três partes. Primeiro, é cultura e sociedade de Portugal. E esse vocabulário, nós criamos um quiz para os alunos de portugueses. Português. E também nós partilhamos, tipo, a maneira de ensinar português de europeu, português de europeu, ou, tipo, muito assunto profundado sobre a sociedade portuguesa. Então, por exemplo, alguns dos vídeos do Por 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 Fresco no Instagram, alguns dos vídeos no início eram inclusivamente com portugueses que estavam a falar em vídeo. Então, é por isso que no início, no Instagram, eu não tinha certeza se esta era uma conta a partir do Japão ou a partir de Portugal. Mas é a partir do Japão. Ou seja, é a Kawakami-san que gera este projeto e que organiza estes conteúdos. Mas alguns dos vídeos tinham estas meninas, estas estudantes portugueses a falar. Sim. Por exemplo, as saudações, as perguntas úteis, estas coisas. Então, explique-me lá como é que fez esta coisa de pedir para elas gravarem uma parte em Portugal, depois voltam o vídeo para o Japão, depois a Kawakami-san edita e foi online. Como é que isso funciona? Ah, sim. Primeiro vou falar sobre, vou carinho, a história, a origem do Por 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 Fresco. O Por 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 Fresco, como você disse, o início do vídeo era a conversa, o vídeo de conversa entre os portugueses, como assim. Porque, sim, na verdade, este projeto foi fundado por alunos japoneses que estudavam em Coimbra em 2018. E eles começaram a partilhar a conversa no dia a dia, em português europeu. Mas depois, eu e outros três colegas estudaram, fizeram intercâmbio em Portugal em 2019. E, desde o momento, a partir desse momento, nós adicionamos outro tópico como sociedade. Esse é um posto do supermercado de Portugal. Ah, ok. Sim, diga. Então, por exemplo, esse é um posto do supermercado de Portugal. A explica não é como assim. Aqui em Portugal, existem dois grandes supermercados, continente e pingo doce. Nesses dois supermercados, muitas coisas são disponíveis. Ah, e gravou o vídeo também, boa! Sim, tipo, a caixa registradora é um pouco diferente do Japão. Muito diferente, João! Muito! Podem acreditar no que eu digo, no Japão é muito diferente. Sim, tipo, a maneira de dar o dinheiro, o troco, é tudo diferente. Sim, em Japão, em Portugal, aqui como... como stride? Sim, caminha. O carrinho anda sozinho, sim. Sim, sim. No Japão, especialmente nos supermercados geridos por empresas japonesas, não. Não existe esse tipo de caixa registradora. Então, estes vídeos de coisas práticas da sociedade, como fazer compras, como andar de transportes públicos, esse tipo de coisas, o objetivo deste vídeo era ajudar os japoneses que estão a estudar língua portuguesa e a pensar vir em Portugal para saberem um pouco mais acerca de como é que é a realidade em Portugal, não é? Sim, sim, claro, exatamente. E também, alguns japoneses vivem em Portugal, ou têm um plano de viver em Portugal. Então, mas essas informações não estão disponíveis na guia. É verdade. Porque não é um estilo de vida turístico, é um estilo de vida mesmo, viver mesmo, não é só fazer férias. Sim. Mas, sim, eu achava que os turistas também podem usar no supermercado, então. Sim, também podem usar. Sim, sim. Além disso, por exemplo, esta é a maneira de cumprimentar, de português, tipo, beijinhos. Sim, muito diferente, Jamal. Muito diferente. Eu fiquei muito surpreendida, então nós criamos esse vídeo também. Sim. Quando esteve em Portugal, aquela comissão veio do Japão para Portugal. Nunca tinha estado num país latino, estilo Brasil ou Espanha. Não. Não, nunca. Não, nunca. Deve ter sido. Intenso. Ok. Sim, toda a gente dá beijinhos. Agora não, não é? Por causa do Covid. Mas, normal, é toda a gente dar beijinhos. Sim. A primeira vez que vê uma pessoa, às vezes, por exemplo, vamos ter com um amigo e esse amigo tem outro amigo, que nós ainda não conhecemos, e ele apresenta-nos pela primeira vez. Ah, olha, este é o meu amigo. E nós, olá. Primeira vez que vemos alguém, dois beijinhos. Sim. Eu fiquei muito tímida. Sim. É muito diferente do Japão. Sim. E, por exemplo, outros, outro posto é como assim, esse posto, um posto do Natal. Acho que a maneira de passar o Natal é muito diferente do Japão. Sim. É muita comida. Sim. Muita, 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 muita comida. Sim. Sim. Com a minha lia junto. Sim. No Natal, os portugueses ficam com as suas famílias. Mas, no Japão, Natal é o dia do namorado. Pois, sim. É muito diferente. E o ano novo é o contrário. Então, nós escrevemos dessas coisas com as fotos. Eu acho um ótimo projeto. Aliás, quando vi isto, pensei logo que é precisamente isso que faz falta para cativar, para atrair mais, nomeadamente os estudantes, mas também as pessoas que querem viver em Portugal, eventualmente, e que são japoneses, para conhecerem um bocadinho mais da realidade portuguesa, de uma maneira que dá informação, mas que também é divertida de assistir. Porque o que eu notei é que, quando estive no Japão e lidei com estudantes japoneses, eu estive na Kyoto Gaidei, como visiting researcher, e dei umas aulas e tal. O que eu notei é que os estudantes têm um pouco de medo de ir para o estrangeiro. Nunca viveram fora do Japão. Podem ter viajado, podem ter feito férias e passeio com os pais ou com os amigos, mas nunca viveram fora do Japão. Então, antes de irem para um país, ou às vezes até para convencerem os pais a poder ir, querem conhecer um pouco mais. E eu acho que isto é exatamente o que é preciso para eles sentirem que, ok, há diferenças, mas é perfeitamente possível viver bem e ter uma ótima experiência de passar seis meses ou um ano em Portugal. Sim. Por isso, parabéns, o projeto. Sim, isso é o mesmo motivo de começar esse projeto. Gostávamos de ajudar os outros japoneses a viver ou adaptar-se facilmente a Portugal. Então, para além do Poro Poro Fresco, que é uma página de Instagram, o que é uma ótima ideia, porque o Instagram agora está na moda e tal. Também há um envolvimento com o Estudamos Português, que é um outro projeto que eu já falei aqui no canal do YouTube. Vocês vão ver um vídeo sobre o Estudamos Português, que é, para quem não conhece, é um projeto espetacular, feito 100% por alunos do Japão, como a Kawakami-san e não só. Então, explique melhor o seu envolvimento com o Estudamos Português. Ok, então posso partilhar outra página? Acho que você já falou com Kitagawa-san, né? Sim, antes dela, quando ela ainda estava em Portugal. Em Coimbra, né? Sim, aqui. Já, sim, já vi o vídeo do... Ah, ele é Kitagawa-san, né? Sim, sim. E estudamos... Este é o Estudamos, o Estudamos, que dá explicações breves de Estudamos Português. Sim, Estudamos Português é um grupo para os estudantes japoneses que aprendem português. E nós fazemos três projetos, três atividades. E, por exemplo, nós publicamos revistas para os japoneses que aprendem português. Isso é anualmente. Por exemplo, vou mostrar aqui... Eu escrevi um artigo sobre Tanegashima. Ah, sim? Sim, porque acho que na primeira revista existe um artigo sobre a germinação entre Tanegashima e... Ou melhor, Nishinomote, que é uma terra, um machino, em Tanegashima, e Vila do Bispo, no Algarve. Então, tem Sister City, germinação, e eu escrevi sobre isso. Sim, só uma coisinha pequenina, uma contribuição pequenina para a vossa revista. Obrigada. É muito boa ideia fazerem a revista. E depois ela é distribuída nas escolas, não? Para os alunos quererem estudar português. Sim, nós não distribuímos a escola, mas universidades com departamentos do português, como Kyoto Gaida e Tokyo Gaida. E sim, esta é a terceira edição. E agora? Sim, sim, agora. É em julho deste ano. Sim. E depois podemos colocar o link do... Sim, sim, sim. Na descrição deste vídeo, vocês vão ver o link para vocês verem esta revista em formato digital. Sim, sim, obrigada. E também nós fazemos sessões, sessões de conversação. Depois nós organizamos sessões de speaking. Sim, convidado um nativo brasileiro ou português para cada sessão. E sim. E eu posso mostrar a sessão que estou a organizar? Claro. Eu tirei a ecrã. Eu fiz captura de letra. Essa é, tipo, minha aula que estou a organizar. Ela é, tipo, professora do português, mas ela é estudante da faculdade de letras da Universidade de Lisboa. E ela é minha amiga, uma amiga minha. E eles são participantes. Eles aprendem português. E eu sou coordenadora, tipo, ajudo os participantes a falarem. Sim. Muito importante, porque eles são tímidos e têm vergonha de falar. Sim, porque especialmente somos japoneses. Eu queria salientar aqui, para quem está a ver o vídeo e pode não perceber como é que isto funciona. O mais importante de todas estas iniciativas, tanto o PORPORFRIES como o Projeto Estudamos Português, é que elas são feitas ao nível dos alunos. Não são os professores e não são as instituições universitárias que criaram estas estruturas. São os próprios alunos que se organizaram ainda antes do ensino à distância por causa do Covid, porque isto começou em 2018. Portanto, foram os próprios alunos de nacionalidade japonesa que estão a aprender língua portuguesa que se organizaram para, de certa maneira, tentar facilitar a vida aos estudantes que são mais novos do que vocês e que estão agora a começar, digamos assim. E também, de certa maneira, a criar uma rede networking, porque eu acho que isso é muito importante. Os alunos que são até de universidades diferentes, por exemplo, a Kalkamisei é de Osaka, os outros são de Tóquio, os outros são da Sofia, portanto, são de universidades diferentes dentro do Japão, mas todos aprendem língua portuguesa. Então, em princípio, é boa ideia conhecerem-se e estarem em contato. Eu acho essa ideia excelente e, do ponto de vista de encontrar trabalho e comunicar sobre os países de expressão portuguesa, que não é só sobre Portugal, as economias dos outros países de expressão portuguesa, procurar como contribuir para o desenvolvimento das economias destes países com aquilo que vocês aprenderam. Eu acho que é uma ótima iniciativa e convido toda a gente que nos está a ver a ajudar este projeto, porque vocês têm despesas, por exemplo, a publicação da revista e não só, e também estão sempre a precisar de mais pessoas que entrem nestas sessões online para falar em português. Portanto, se alguém tiver algum tempo livre ou for professor de língua portuguesa, ou não, não precisa de ser professor de língua portuguesa profissional. A única coisa que é preciso é ter tempo livre, ter boa vontade, ter boa dicção, ter paciência, porque às vezes as pessoas são um bocadinho mais tímidas, mas participem com o vosso tempo, com o vosso envolvimento. E quando estes estudantes vierem a Portugal, recebam-nos nas vossas casas para eles terem uma experiência o mais imersiva possível, porque isto marca muito a vida das pessoas e levam-as a ter escolhas profissionais mais tarde, que também são boas para o nosso país, são boas para o jupão e são boas para Portugal, acho eu, pelo menos. Este é o meu convite. Mas continuo a apresentação. Sim, obrigada. E assim, eu também gostava de contribuir para os alunos mais jovens que aprendem português, mas também eu estou muito inspirada por outros alunos que aprendem português no Japão. Então, sim, eu gosto deste projeto. Obrigada pelo Kitagawa-san, fundador deste projeto. Sim, ele é muito dinâmico. Sim. E o outro projeto é a realização de eventos. nos convidamos alguns profissionais sobre o Brasil, economia, América Latina e o Samba. Sim. E nos convidamos, os participantes também, as pessoas interessadas nos países lusófonos. É isso. Obrigada. E têm aquelas redes sociais todas que estão a ver ali no Slides? Sim. Portanto, entrem em contato com eles. Sim. Muitas redes sociais. Podem se inscrever. Estamos em 2021, quase 2022, portanto o mundo está todo ligado. Sim. Acho que o mundo está todo ligado, tem algumas, algumas vezes acontece o problema, mas o nosso projeto tem esse sistema como vantagem, uma vantagem. Temos que olhar pelo lado positivo e tentar fazer o melhor possível com estas ferramentas que temos à nossa disposição. E acho que isso também é importante para os alunos se sentirem menos sozinhos, sobretudo nesta fase em que estão a estudar a partir de casa, compreendem que fazem parte de uma comunidade maior e que estão todos a trabalhar para... Não é só para ter uma boa nota no fim do curso, isso é importante, mas estão todos a trabalhar para realmente fazerem parte de um grupo, que é os que já estão formados, os que já terminaram o curso e agora estão a trabalhar. Sim. Sobre essas coisas dos trabalhos, a Carla Camissão também me mandou o link do JobTree. Eu fui ao site um pouquinho ver o que é que era, achei muito interessante, não conhecia ainda o JobTree. Percebi que isto também é uma coisa muito voltada para estrangeiros, neste caso não é só para portugueses, é para estrangeiros em geral. Explica-nos um bocadinho como é que isto funciona. Sim, eu gostava de falar sobre o meu estágio que estou a fazer. E a nossa companhia ajuda os estrangeiros que queriam trabalhar no Japão a encontrar um emprego no Japão. Por exemplo, especialmente nós estamos a gerir este site para os estrangeiros sempre encontrar um emprego e nós conectamos os estrangeiros às empresas japonesas. Sim, e há uma coisa neste site que eu gostei muito, que é a parte dos artigos, artigos de explicação de certos assuntos. E na parte dos artigos há um que é, porquê que se deve candidatar a companhias japonesas, empresas japonesas e não a anúncios de emprego? E explicar essa diferença. Ou seja, o mercado de trabalho no Japão tem uma estrutura muito diferente do mercado de trabalho nos países ocidentais. Nos países ocidentais, na Europa Ocidental e em Portugal também, normalmente existem anúncios de emprego. Ou seja, há uma tarefa, há uma vaga e as pessoas candidatam-se a essa vaga. Não é assim que funciona o mercado de trabalho no Japão, de todo, e a maior parte das pessoas dos países ocidentais não conseguem entrar no mercado de Japão porque não sabem como é que ele funciona, qual é a sua estrutura. Então, eu achei muito interessante que vocês aqui esclarecem essas questões fundamentais. Exato, os artigos estão em inglês, mas normalmente são acessíveis também a quem fala português. A maior parte dos estudantes universitários também conseguem ler inglês. Sim, como você pode ver, a estrutura de encontrar emprego no Japão é muito diferente dos ocidentais. No Japão, por exemplo, acho que em Portugal, no último ano do mestrado ou licenciatura, fazem estágio em alguma empresa. E depois, não sei se tem contrato ou contrato de trabalho, trabalhar, mas no Japão, tipo, no aluno universitário do terceiro ano, já o primeiro ano do mestrado começa a encontrar emprego. E acho que depois de um ano, um ano, um ano antes de... Antes de um ano... Antes de um ano... Diploma, antes de acabar. Sim, antes de acabar. Um ano, claro, sim, mais ou menos um ou dez meses antes de se formar pela faculdade. Já tem, já acaba, já acaba, já acaba a busca de emprego. Então, acho que o carículo, serviço, deve ser escrito em japonês. Exato. Existe alguma maneira de escrever, mas os estrangeiros não sabem isso. Exato. Por isso é que eu gostei muito destes vossos artigos, porque realmente eles vão àquilo que é essencial explicar no princípio. É que o mercado de trabalho é muito diferente. Depois também há a questão das equivalências, ou seja, aquilo que a pessoa estudou no seu país de origem pode não ser reconhecido no Japão. Em certas áreas de trabalho não é. Por exemplo, na medicina, nas profissões técnicas, geralmente têm que fazer os respectivos exames no Japão para estarem igualmente qualificados. Mas os trabalhos da área dos serviços e das empresas e da tradução, esses até costumam ser reconhecidos com equivalência. Mas lá está, mas o processo de candidatura é diferente. E esta parte de conhecer bem a língua do outro país também é importante, porque as empresas japonesas normalmente só podem fazer contrato, mesmo que seja um contrato temporário ou um estágio, se o candidato tiver pelo menos o N3 de japonês, ou seja, já for minimamente fluente. Então a parte da aprendizagem da língua é super importante. Ou seja, a Job3 é uma empresa relativamente nova, não é? Sim, sim. Fundou em 2016. Sim, é uma empresa relativamente nova nesta área dos recursos humanos e do mercado de trabalho. Boa sorte, acho que é um ótimo sítio e vou estar a fazer um estágio. Sim, eu gosto desse trabalho. Sim. E é uma coisa que faz falta. A outra coisa que nós ainda não falámos foi das traduções para o projeto de Fado no Japão. Sim. Que é muito interessante. Eu gostava de falar de dois projetos de tradução. Primeiro, esse é o Instituto de Fado no Japão. Eles fazem concertos do Fado anualmente, mas agora, infelizmente, por causa da Covid não. Já parou. Mas, além do concertos, eles dão lições de Fado aos japoneses. Ou escrevem alguns artigos sobre Fado. E, sim, tipo, partilham, tipo, YouTube ou rádio. Então, sim. E eu, às vezes, ajudo a traduzir alguns portugueses aos japoneses. É difícil, não é? É muito difícil traduzir canções, traduzir músicas. É muito difícil. Porque o significado não é literal. Tipo, absoluto, como você diz? Sim. O significado não é direto. Às vezes tem um significado um pouco... Indireto. Direto, simbólico. Sim. E precisamos de saber o profundo. Histórico. Sim, mas eu estou muito feliz que existe um instituto de promover, de divulgar a cultura portuguesa no Japão. Quando eu falei, também gravei uma conversa com a fadista Kumiko Tsumori. Ah, já vi! Sim, ela é muito querida. Ela é um doce de pessoa. E ela é uma dessas que dá aulas de fado a partir da casa dela agora. Ah! E quando eu falei com ela, realmente, eu notei isso. É curioso, não é? Que, através do sentimento do fado, através do ambiente da música do fado, mesmo quando as pessoas não entendem a letra toda, mas gostam e ficam, e sentem, não é? A música tem essa característica. Sim. As pessoas sentem-se ligadas àquela cultura através da música, mesmo quando não entendem todas as palavras. É muito interessante. A gente tem alguns alunos ou as pessoas com origem estrangeira, mas o Japão é uma sociedade, a sociedade tipo Galapagos. Sim. Ou seja, para pôr em contexto, nós, em português europeu, utilizamos mais o termo minorias, em vez de minoritário. Ah, minoria. Minoria. Significa grupos populacionais que são uma minoria, ou seja, não chegam a 1% da população, por exemplo. Ou são uma porcentagem muito pequena da população. Sim, é verdade. O Japão é uma sociedade muito hegemónica, muito maioritária. Só o grupo da maioria é que interessa para determinar políticas públicas, decisões do governo, etc. Então, trabalhar com as minorias é muito importante. As minorias japonesas e as minorias estrangeiras. Também há minorias japonesas, não é? Isso é para a minoria dos estrangeiros. Por exemplo, a educação. No Japão, a educação, por exemplo, na escola primária, na escola secundária, é feita só em japonês. Mas, esses dias, o número dos alunos que têm origem estrangeira está a aumentar. Então, nós traduzimos materiais de livros matemáticos ou científicos a várias línguas. E eu traduzo entre japonês e português ou inglês para as crianças que têm origem brasileira. Pois, porque na maior parte dos casos são crianças, filhas de estrangeiros que foram para o Japão trabalhar, não é? Imigrantes. Essas crianças podem ter ido para o Japão depois de nascer, noutro país, ou às vezes elas já nasceram no Japão. Mas os pais podem não falar japonês porque estão só no ambiente de trabalho, na fábrica, dentro do grupo dos imigrantes. Então, os pais só falam com a criança na língua que eles sabem, que é a sua língua original. E esta criança está um pouco atrás das outras crianças no desenvolvimento do japonês. Porque, quando chegam à escola, eles até compreendem, mas eles não falam tão bem como as outras crianças nascidas no Japão. Ou eles não conhecem kanji e é mais difícil para eles entenderem as matérias da escola. Não porque eles são burros, não porque eles têm incapacidade mental, mas sim porque eles estão mais atrás no desenvolvimento da língua. Que, aliás, é uma característica das crianças em ambiente bilingue, em ambiente com mais do que uma língua. É que o seu desenvolvimento linguístico é mais lento no início. Eu sei porque eu tenho sobrinhos que são meio portugueses e meio franceses. E eles demoraram um bocadinho mais de tempo a falar e estão a demorar um bocadinho mais de tempo a escrever. Mas é por causa disso, é porque eles estão a aprender duas línguas ao mesmo tempo. E, nesse caso, das crianças que até nascem no Japão, mas são filhas de pais estrangeiros, é a mesma coisa. Eles estão a ser educados numa sociedade em japonês, mas em casa fala-se, por exemplo, português. Ou espanhol, ou inglês, ou outra coisa. Então, eles são um bocadinho mais lentes no desenvolvimento da língua. É importante ter sensibilidade para perceber que estas crianças não são parvas, não são burras. Elas só precisam de um bocadinho mais de paciência e de ajuda nesta fase. Para não sofrerem, por exemplo, bullying na escola ou não serem postas de parte pelos coleguinhas. Esta coisa de criar materiais para ajudar as minorias. Eu, como cientista social, acho isto super importante, porque previne segregação, separação, previne bullying, previne violência, ajuda a integrar estas pessoas, ajuda-as a subir a escala social, porque progridem na escola e depois, mais tarde, progridem no trabalho. E, no fundo, acaba por ajudar a sociedade toda, porque não se separa as etnias umas das outras. Então, acho que isso também é um trabalho super, super importante. Agora, eu dito que sim. Então, aqui nós temos uma série de artigos que não foi só aquela camissão. Também há outras pessoas aqui a trabalhar no Minority Lab. Ah, sim. Outros, temos 57 membros. Aqui é meu. Tem, tipo assim. Alguns estrangeiros, alguns universitários, intercambistas, ajudam também. Tipo, Malésia, como se diz Malésia em português? Malásia. Malásia. Malásia, é quase igual. Sim, tipo, sim. Os chineses, chineses. Sim, como assim. Muito, muito interessante. Sim. A Cála Camissão gostaria de continuar a trabalhar nestas matérias da integração, trabalho, minorias, jovens. Estou a ver que é uma coisa que eu gosto muito. Sim, eu gosto muito. Especialmente gosto muito da língua. E, na verdade, eu fiz intercâmbio na Universidade de Lisboa em outubro de 2019 até 2020. E eu vivia lá como uma minoria. Mas, alguns amigos portugueses ajudaram-me a adaptar-me na sociedade portuguesa. E eu fiquei muito feliz. E eles ajudaram-me muito no ponto de vista mental, mentalidade. E eu fiquei muito inspirada. Então, eu queria contribuir para os estrangeiros no Japão, contratoriamente. Eu percebo de onde é que vem a motivação. É realmente uma experiência. É que quando nós vivemos num país estrangeiro, durante um período longo de tempo, nós ficamos no lugar do outro. Nós conseguimos pôr-nos no lugar do outro mais facilmente. E, depois, quando voltamos ao nosso país, também estamos mais sensíveis para esses assuntos e para esses problemas. Acho que sim. E o Japão enfrenta uma situação muito particular, que é a população japonesa está a decrescer, a diminuir. E a população de imigrantes que vão para o Japão a trabalhar está a aumentar muito. Então, é uma sociedade que tem que se adaptar à existência de pessoas diferentes. Porque, senão, a economia não continua a funcionar. Tem essa particularidade, não é? O Japão sempre foi muito homogéneo. A população era quase 100% japonesa. Mas, agora, nos últimos 10, 15 anos, cada vez mais há estrangeiros. E, cada vez mais, há filhos de estrangeiros que já nascem no Japão. Então, existe essa necessidade de encontrar uma maneira de todos conviverem pacificamente e estarem plenamente integrados na sociedade. Que é uma situação muito específica do Japão. Porque é um conjunto de ilhas. Pronto. Porque, aqui na Europa, as fronteiras são muito fluídas e as pessoas circulam muito mais entre os países. E esta ideia de... Eu sou português, o outro é francês, o outro é inglês. Já ninguém liga. É tudo muito igual. Mas, no Japão, não é assim. Então, acho que é esse desafio que se apresenta à sociedade japonesa. E também sinto um bocado isso. Quando estive no Japão também foi por causa dos outros pessoas, dos japoneses que me ajudaram a integrar, que eu fiquei com vontade de continuar a trabalhar nisto. Portanto, eu percebo perfeitamente essa mentalidade. Sim. Então, e agora quais são as próximas etapas? De todos estes projetos, o que é que vai acontecer com eles? Vai continuar a trabalhar neles? Sim. Mas existe, assim, alguma coisa no futuro que esteja a ver que vai acontecer? Sim. Ah, eu já falei compartilha, compartilha, falei. Ah, sim. Desculpa. Não está funcionando. Eu vou formar pela faculdade em março de 2022, o próximo ano. E depois vou trabalhar em uma empresa. E até a graduação vou continuar esses projetos, porque eu gosto muito. Mas depois de me formar, eu não sei se vou continuar ou não. Mas depois de trabalhar lá por... Sim. Não sei porque é que isto voltou àquela página, mas sim, força. E depois de trabalhar lá por alguns anos, gostava de tirar o misturado. Especialmente numa universidade estrangeira. E depois de tirar o misturado, gostava de trabalhar algum tipo... Trabalhar na área de setor público internacional, tipo... Porque o que eu vou fazer no final deste vídeo é... Eu vou colocar todos os links de todas as coisas que nós falámos aqui na descrição do vídeo. Portanto, as pessoas podem seguir o que nós estamos a falar e podem ir lá ver, podem ir acompanhar. E vai publicar no YouTube? Sim. Depois, mais tarde, eu vou publicar no YouTube, provavelmente na próxima semana. Ah, sim. E vou partilhar o link consigo, para espalhar com toda a gente. Sim. Vou partilhar com os amigos portugueses. Os brasileiros. Espero que sim, que tenham muita... Eu espero que depois disso, várias pessoas os contactem para ajudar a desenvolver estas coisas. Tanto em Portugal como no Japão. Sim. Espero que sim. Muito, 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 muito obrigado por ter gravado isto comigo. Eu depois vou editar o vídeo para colocar no YouTube. Sim. E eu espero que a gente possa voltar a falar mais tarde, para fazer um update dos desenvolvimentos do projeto. Sim. Vou tentar. Gostei muito de falar consigo. Eu também. Obrigada. Obrigado eu. Obrigada eu. Obrigada por me dar essa oportunidade maravilhosa. Obrigada. Beijinhos de Portugal para o Japão. Obrigada igualmente. Então...